Neste ano de 98, o CDC está completando 21 anos de existência. E nós estamos ao vivo aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto com a presença do vereador José Alfredo Carvalho. Ele que é presidente do CDC e vai nos falar um pouco mais sobre o que é esse centro. Antes, nós vamos ver uma reportagem que também vai explicar direitinho o que é o CDC, quais as propostas e a trajetória desse centro. CDC, Centro de Defesa do Consumidor. Você sabe o que é isso? A senhora vai até uma loja, compra um produto, o produto está quebrado, está no prazo da garantia. A senhora volta para trocar o produto e o comerciante não troca. O que a senhora faz nesse caso? Tem que reclamar, tem que ir no PROCON, tem que obedecer a lei. Eu recorro ao PROCON, né? A algum lugar assim. Porque eu não vou ficar com uma coisa quebrada. Estragada. O que a senhora faria se o seu plano de saúde, por algum motivo, rejeitasse o seu atendimento? Ficaria muito triste e muito brava, né? Lógico. A senhora procuraria um centro de defesa do consumidor? Com certeza. Ah, não sei não. Você não procuraria se defender com algum órgão, um centro de defesa do consumidor, por exemplo? Aham, tentaria sim. Você sabe o que fazer no caso de ser lesado por alguma propaganda enganosa? Procurar o PROCON. São situações desse tipo que o centro de defesa do consumidor discute, orienta e resolve. Em 1970, era sancionada a lei de defesa do consumidor. No entanto, era necessário divulgar à população o conteúdo dessa lei e a sua aplicação. Em outras palavras, era preciso dar ao cidadão o conhecimento dos direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor e o conhecimento também necessário para fazê-lo valer em seu cotidiano. O CDC, Centro de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, foi criado para responder a essa necessidade e foi o primeiro órgão público dessa natureza a ser criado no Brasil. A senhora sabe o que significa Centro de Defesa do Consumidor? Pra amanhã é mega cedo, né? Não. Nunca ouviu falar? Já, bem. A senhora sabe pra que ele serve? Pra defender o consumidor nos preços, nas coisas que a gente compra. Serve pra, como diz, defender o consumidor contra algum tipo de fraude, né? Pra justamente defender, né, o consumidor. Já fui me defender, várias vezes. Hoje, o CDC é uma realidade em Ribeirão Preto e comemora 21 anos de existência e de trabalho contínuo para a obtenção de consumidores conscientes de seus direitos e, portanto, mais cidadãos. Qual a diferença ou a relação entre o CDC e o PROCON? Bom, os dois órgãos são de defesa do consumidor. O CDC é um órgão consultivo, um órgão de orientação e encaminhamento. E o PROCON, um órgão de execução. O CDC, vinculado à Câmara Municipal. E o PROCON, vinculado à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Doutor Milton, e quais os casos que mais aparecem aqui no CDC? O CDC recebe uma gama muito variada de casos, que vão desde a questão de prestações que se encontram em atrasos com cobrança de juros abusivos, até questões de compras de mercadorias, de bens duráveis ou não duráveis, que apresentam defeitos de fabricação, problemas relacionados com garantia, descumprimento de cláusulas contratuais, enfim, toda uma gama enorme de problemas. E também recebemos muitas questões que fogem até, às vezes, a questão do CODE DEFESA DO CONSUMIDOR, mas que, pelo fato da população procurar o CDC, a gente acaba encaminhando ao setor um órgão competente. E como são encaminhados esses problemas que aparecem aqui? Quando o caso é de defesa do consumidor, e nós verificamos a possibilidade de descumprimento, primeiro nós chamamos a empresa, ou o fornecedor, ou a loja, enfim, aquele que está descumprindo, para uma tentativa de conciliação, uma audiência que não é nada formal, mas de tentativa de conciliação. Caso isso não seja possível, nós encaminhamos para a Polícia Civil, para a abertura de inquérito policial por descumprimento do CODE DEFESA DO CONSUMIDOR, para o Ministério Público, e mesmo encaminhamos para escritórios de assistência jurídica à população carente, que basicamente é a população que procura o CDC, é uma população carente, e também para o juizado de pequenas causas. E como é feita a divulgação do CDC? Ou seja, como as pessoas ficam sabendo que existe esse órgão? Através da imprensa, falada, escrita, pelo encaminhamento dos vereadores da Câmara, que todos os vereadores podem se valer do CDC para o encaminhamento das questões relativas à defesa do consumidor. Em média, quantos casos aparecem aqui diariamente? Nós temos uma população bastante variável, mas no mínimo, no mínimo, nós temos pessoas que comparecem, no mínimo, umas 10 pessoas por dia. E temos muitas consultas, são feitas via fone, por telefone, né? As pessoas ligam, querendo saber qual que seria a solução, uma orientação inicial, e a maioria é feita via telefone, realmente. E dá para resolver todas essas consultas? Pelo menos nós tentamos, e aquela que nós não conseguimos solucionar, nós damos o encaminhamento correto. Doutor Milton, o CDC tem 21 anos, como foi, como está sendo a evolução desse órgão? Nesses 21 anos, evidentemente, que ao passar dos anos, nós vamos evoluindo. Atualmente, nós criamos um sistema de convocação das empresas, dos fornecedores, para essa audiência que eu já citei, prévia, que a gente faz uma tentativa de conciliação. Então, isso eu encaro como uma evolução. E a partir daí, o CDC também está partindo para a realização de palestras, né? O próprio projeto do consumidor do futuro. Enfim, chegar mais próximos da comunidade, para que nós possamos levar o conhecimento do Código de Defesa do Consumidor, que é um código ainda, de certa forma, desconhecido no Brasil. E Ribeirão Preto foi pioneiro na implantação do CDC. O senhor tem conhecimento se alguma outra cidade também está implantando ou já implantou um órgão como esse? Nós tivemos a visita aqui da Câmara Municipal de Sertãozinho, através de um vereador que pretende a implantação de um CDC, a semelhança do nosso, na Câmara Municipal de Sertãozinho. O CDC atende os consumidores de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 6 da tarde. Além desse atendimento diário, entre as inúmeras conquistas desse órgão, está a aprovação da Lei Municipal, que torna obrigatória a inclusão do tema no currículo das escolas da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Preto. O projeto, denominado Consumidor do Futuro, tem como objetivo promover, junto à população infanto-juvenil da rede pública e particular de ensino, conhecimento sobre os direitos do consumidor. Ao mesmo tempo, contribuir para a formação de professores e demais agentes educacionais, ampliando o debate sobre o tema para toda a sociedade. O que é o projeto Consumidor do Futuro? O projeto Consumidor do Futuro é o maior projeto sobre direitos do consumidor e consumismo, já feito até hoje no Brasil. É um projeto que pretende atingir diretamente mais de 20 mil jovens e adolescentes da rede pública de ensino, mais de mil professores, diretores de escolas, coordenadores pedagógicos, e um conjunto de empresas, representantes de entidades e pessoas interessadas na discussão desse tema, direitos do consumidor, que a rigor é toda a sociedade brasileira. O projeto consiste na realização de uma série de atividades junto ao público estudantil, junto ao jovem, junto ao adolescente, para levar uma série de noções, de orientações, sobre como nós, cidadãos, devemos nos comportar na hora de comprar um bem, na hora de adquirir um serviço. A ideia é que possa estar sendo levado de uma maneira lúdica, gostosa e prazerosa, todo o tipo de informação que as pessoas precisam saber na hora de se relacionar. Isso vai ser feito com a participação de professores, Esses professores receberão treinamento, participarão de workshops para capacitação e uma boa utilização do material didático que está sendo desenvolvido especialmente para o projeto. Numa etapa seguinte, através de um livro, Infanto Juvenil, feito especialmente para o projeto, eles terão acesso, serão convocados, serão estimulados a participar da discussão de direitos do consumidor. Em todas as escolas de Ribeirão Preto, da rede municipal e da rede estadual, os alunos de quinta à oitava série do ensino fundamental. Ao mesmo tempo, deverão estar acontecendo debates na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, deverão estar acontecendo algumas outras atividades dentro das escolas. Palestra do autor, palestra de técnicos do CDC e ainda de empresas que estão associadas a essa iniciativa. Empresas como a Unimed, como o Sistema COC, vão estar apoiando o projeto e deverão estar apresentando seus cases em um seminário sobre direitos do consumidor, que vai estar acontecendo em Ribeirão no segundo semestre de 98. Já que o livro é destinado a um público infanto-juvenil, como são passados os direitos do consumidor para esse público? Foi feito um livro chamado Não Vem Que Não Tem, por um autor hoje radicado em Ribeirão Preto, que é o Carlos Augusto Segato. E este livro, dirigido ao jovem e ao adolescente, ele conta a história vivida por uma família onde tem vários adolescentes e jovens que se veem às voltas com o problema de uma televisão enguiçada às vésperas de uma Copa do Mundo. E durante toda a história o enredo procura mostrar onde que o consumidor às vezes é enganado, onde que ele não conhece os seus direitos e como que ele deve agir para fazer que seus direitos sejam respeitados. A história é uma trama gostosa, que tem um começo, meio e fim, bem atraente para o público que será atingido pelo projeto. E vai resultar num livro, um livro aí de umas 40 e poucas páginas, que vai estar sendo lançado junto com o início do projeto, agora no segundo semestre do ano. E a gente sabe que o Projeto Consumidor do Futuro tem um site na internet. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tudo que vai estar acontecendo dentro do projeto Consumidor do Futuro pode ser encontrado na internet, no site, no www.consumidor.futuro.com.br. Ele mostra os objetivos do projeto, que é levar conscientização a jovens e adolescentes. Ele mostra as empresas que estão apoiando a instituição, a Câmara Municipal e o Centro de Defesa do Consumidor, de quem foi a iniciativa do projeto, que está sendo controlado, coordenado pela editora Palavra Mágica, que também é de Ribeirão Preto. E o site mostra ainda informações, além do Código de Defesa do Consumidor, ele mostra outras legislações, outros códigos, outras instituições que estão envolvidas com a defesa do direito do consumidor. E é ali que você que está nos vendo agora pode ter acesso a todo o cronograma, onde que ele vai estar acontecendo, como ele vai acontecer, e principalmente dando as suas sugestões, fazendo as suas perguntas e dando ideia para que ele seja um bom projeto, que o seu resultado seja o melhor possível. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse projeto para esse público. Esse é o tipo de projeto que procura despertar o tema cidadania nas pessoas, na sociedade. Muito do que acontece hoje, quando os direitos do consumidor não são respeitados, acontece por falta de informações das pessoas. E isso é um problema que atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais, o homem, a mulher, atinge a sociedade como um todo. Nós, normalmente, temos poucas informações. E por isso que não reclamamos, por isso que não fazemos com que nossos direitos sejam respeitados. A importância desse tipo de projeto, então, é estar levando, disseminando, de uma forma muito agradável, muito prazerosa, a conscientização das pessoas sobre o tema consumo. E também estar começando uma discussão sobre consumismo, né? Será que é preciso mesmo estar aí, de uma forma ansiosa, comprando tanta coisa, desesperadamente trocando de objetos, numa sociedade de consumo que, muitas vezes, nos leva a atos tremendamente malucos? Me parece que não. E o objetivo do projeto é estar levando essa discussão para dentro das famílias. muito mais que os 20 mil alunos que estarão sendo atingidos, as suas famílias também estarão tomando conhecimento, estarão, de uma certa forma, sendo conscientizadas para a questão. Importante ressaltar que o Ministério da Educação criou, no seu currículo, no seu sistema de ensino, os chamados temas transversais, que é alguns assuntos que fazem parte do dia a dia das pessoas e que devem ser abordados, ao mesmo tempo, em diversas disciplinas, né? E o consumismo e o direito do consumidor fazem parte dessa discussão. A partir de 99, isso deve estar presente nas escolas do Brasil inteiro. O Ribeirão Preto vai estar se antecipando a essa grande campanha em favor de uma sociedade cada vez melhor, levando este ano, em 98, essa discussão através das escolas da cidade. Um exemplo dos casos que o CDC resolve foi o que aconteceu com a consumidora Débora Nunes. Débora, o que aconteceu com você? Qual foi o seu problema? Eu tinha um contrato com uma empresa de Ribeirão e eu precisava rescindir esse contrato. Então eu enviei uma carta para eles solicitando essa rescisão e durante dois meses eles não me responderam. Eu procurei o CDC e através do próprio CDC foi agendado uma audiência com a empresa, né? E no máximo em 15 dias já estava solucionado. Nós rescindimos o contrato e foi feito um acordo entre eu e a empresa. Quer dizer então que o CDC foi essencial nessa negociação? Com certeza, foi essencial e foi super ágil também o serviço prestado por eles. E nós estamos ao vivo na Câmara Municipal de Ribeirão Preto com o vereador José Alfredo Carvalho, que é presidente do CDC e vai falar um pouco mais sobre esse órgão. Vereador, o CDC é o primeiro órgão veiculado a uma Câmara de Defesa do Consumidor. O que significa isso para Ribeirão Preto? Para Ribeirão Preto, evidentemente, que traz no seu aspecto cultural um exemplo, inclusive um orgulho para não só a classe política, como também para a população. Ele existe há 21 anos e evidentemente que ele cumpriu o seu papel, como vem cumprindo até hoje, de forma muito eficaz e eficiente. E evidentemente isso traz um retorno social e também um retorno político para a Câmara Municipal, evidentemente. Como é realizada a escolha dos membros do CDC? Há uma espécie de uma eleição anualmente, quando se muda a mesa diretora da casa e evidentemente os vereadores que têm algum interesse em se candidatar a este órgão apresentam a sua proposta, a sua plataforma aos demais vereadores, o projeto que ele vai desenvolver. Fundamentalmente, o compromisso de atender a todos os encaminhamentos que são feitos por todos os vereadores, sem distinção partidária, sem nenhum aspecto político revanchista nesse sentido, porque evidentemente a maioria dos gabinetes não tem condições de fazer os atendimentos necessários quando o munícipe, no caso o consumidor, procura uma orientação sobre um determinado fato que ocorreu e que evidentemente ele pode estar questionando sobre a sua legalidade. Ele deve estar se sentindo lesado. Evidentemente que esse vereador então encaminha esse munícipe, esse seu próprio eleitor, esse seu amigo até, ao CDC e o CDC evidentemente faz todo o atendimento e depois retorna ao vereador que encaminhou o atendimento que foi executado nesse sentido. Então, este é o compromisso que existe e a eleição se baseia exatamente nessa questão. E nós temos um projeto que nós estamos tocando desde o ano passado, que além da modernização do CDC, hoje ele já possui computador, linha de telefone direto, tem mais um assessor que pode também estar colaborando no atendimento, ele tem um projeto que é o Consumidor do Futuro, que nós vamos discorrer ainda mais para frente sobre a importância desse projeto. Isso. Vereador, qual a importância do CDC, já que a cidade também possui um PROCON, que também é outro órgão de defesa do consumidor? O CDC, por ser mais antigo, ele manteve a tradição, até porque ele é vinculado diretamente à Câmara Municipal. E nós temos o PROCON, que ele recentemente até foi feito a sua reestruturação e hoje é um órgão vinculado diretamente à Prefeitura Municipal. Então, evidentemente que nós trabalhamos no sentido de ter uma integração entre os dois órgãos. muitas pessoas que nos procuram, quando é o caso de se fazer uma punição à empresa, até mesmo a notificação através de uma multa, então evidentemente que cabe ao PROCON realizá-lo. Agora, se é só na parte de orientação, de conciliação e de encaminhamentos, o próprio CDC faz. Mas são harmônicos, mas distintos, porque um atende aos anseios da Câmara Municipal, aos munícipes que procuram a Câmara Municipal, e outros procuram diretamente o PROCON através de encaminhamentos feitos pela Prefeitura. Eu queria que você fizesse uma rápida explanação sobre o CDC, desde a fundação do centro até os dias de hoje. Tipo, quais as conquistas que o centro teve, quais as dificuldades que ele passou? Olha, foi anos e anos de batalhas, passou pela coordenação do Centro de Defesa do Consumidor, vereadores que tiveram compromisso, evidentemente, com todos os encaminhamentos, todas as lutas que foram travadas em respeito aos direitos do consumidor. A gente pode, posteriormente, enumerar quais foram os vereadores que passaram, não vou me atrever a falar aqui, posso esquecer de algum e cometer uma injustiça. Mas nós tivemos um funcionário que eu posso destacar, que é o Porto Alegre, que é o Pedro Esquiavão, que se aposentou recentemente, mas que ele se dedicou praticamente toda a sua carreira no trabalho do CDC. Ele teve um trabalho realmente muito dedicado, é um funcionário exemplar que a gente tem o maior carinho por ele, e a Câmara Municipal está prestando homenagem a este funcionário, porque realmente dedicou grande parte da sua vida. E as conquistas vieram através do tempo. Hoje nós estamos, evidentemente, colhendo o fruto do trabalho que foi executado no passado. Me recordo quando, da implantação do Plano Cruzado, isso em 86, se não me engano, acho que foi o período em que houve a maior turbulência no aspecto de direito do consumidor. Nós não tínhamos o código sancionado, então, evidentemente, naquela ocasião, o presidente era o vereador Leopoldo Paulino, presidente do CDC, e eu me recordo, era um militante político, um ativista político, que o CDC teve um papel importantíssimo no atendimento à população, porque realmente causou uma grande revolução social na época da implantação, as tablitas de conversão, de cruzeiro para cruzado, a questão dos aluguéis. Naquela época, realmente, houve aí uma turbulência, e o CDC desenvolveu um papel muito importante, e na época, inclusive, era presidido pelo presidente atual da Câmara Municipal, o vereador Leopoldo Paulino. Vereador, você acha que, hoje em dia, o consumidor tem consciência dos direitos que ele possui? Eu acho que, a cada dia, ele toma mais consciência, por isso, da nossa, fundamental, por isso, da importância que a imprensa exerce sobre a função de orientar. Hoje, nós verificamos que vários canais de televisão, eles se dedicam a programas específicos sobre a questão de orientação. para o consumidor. Nós temos algo aí que está estourando, que é a falsificação de remédios. Para nós, que conhecemos essa máfia aí já há muito tempo, não é novo o assunto, o crime não é novo, mas o fato de que várias mulheres se engravidaram com a falsificação daquele remédio anticoncepcional, evidentemente que despertou novamente aí o assunto, e eu imagino que daqui para frente não vai sair da pauta das reclamações aí. Deve aparecer, evidentemente, várias questões nesse sentido e vai ainda levar muito tempo para que a gente possa estar combatendo a máfia da falsificação dos remédios. Há outros indícios, mas que, infelizmente, ainda não vieram à tona. Nós temos denúncias de falsificação de água mineral, esses galões de água mineral que são vendidos pela cidade toda. Há denúncia de falsificação, seu engarrafamento é feito de forma clandestina, adulteração do engarrafamento, do gás de cozinha. Não é que é falsificado, é que ele é adulterado, o seu peso, essas coisas todas. E eu tenho a experiência, inclusive, de ter coordenado o PROCON, no período de 93, 94, e eu acho que isso me credenciou, inclusive, para que os próprios vereadores dessa casa pudessem me dar essa honra de estar presidindo o CDC. Na sua opinião, por que hoje em dia existe tanto desrespeito aos direitos do consumidor? Evidentemente, porque existe ainda a cultura de querer levar vantagem em tudo e ainda há falta de um trabalho que possa estar sendo executado exatamente na questão da educação, que é a formação da cidadania, a formação dos nossos jovens. Nós temos uma lei que foi aprovada por esta Câmara, introduzindo a disciplina de noções básicas dos direitos do consumidor. Isso de forma obrigatória na rede municipal de ensino. Acho que já tem algum tempo que ela foi sancionada e, evidentemente, nós temos conhecimento de que já alguma coisa está sendo realizada no tocante, a orientação e a formação do caráter do aluno, do futuro cidadão, para que ele realmente, quando estiver aí no mercado, ele saiba exatamente quais são todos os seus direitos e como se defender nesse mercado selvagem. Além da orientação, o que o CDC oferece ao consumidor que o procura? Primeiro, ele oferece toda uma estrutura de entendimento sobre se a causa que ele está imaginando ser, ilegal ou não, possa ter, evidentemente, um conhecimento correto. Ele não vem aqui com uma suspeição de uma fraude, de um atendimento irregular, enfim, de uma lesão que ele possa estar ocorrendo para ele e sai daqui com dúvida. Então, isso a gente pode dizer com certeza, porque os funcionários do CDC têm condições de afirmar de forma categórica ao munícipe, ao cidadão, ao consumidor, que aqui vem, se realmente ele tem direitos sobre a causa que ele está colocando ou não. Então, este é o primeiro ponto que eu acho muito importante. Segundo, é o atendimento propriamente. Se for da alçada do CDC, ele vai fazer de tudo para que possa haver a conciliação. Então, o CDC age como um administrador de conflitos, até onde é possível conciliar. Quando não é possível conciliar, a empresa tem que sofrer uma sanção, evidentemente, nós mesmos fazemos a representação judicial e, neste caso, encaminhamos a pessoa ao PROCON, já com todo o prontuário da situação, para que o PROCON executa esta empresa de forma, através de multa, na forma legal. Bem, nós estamos ao vivo na Câmara Municipal de Ribeirão Preto com o vereador José Alfredo Carvalho, que é presidente do CDC, o Centro de Defesa do Consumidor, e ele está nos contando um pouco mais sobre o que é esse órgão, qual a trajetória desse órgão, quais as conquistas que esse órgão vem tendo durante toda a sua existência. Vereador, qual o perfil do consumidor que procura o CDC? Ah, evidentemente que as pessoas que têm uma necessidade mais premente, elas talvez não tenham a facilidade de ter acesso a um advogado particular. Posso dizer que a maioria são pessoas de classe social mais necessitada, mas evidentemente que outras pessoas, até de nível universitário, também procuram o CDC. Mas evidentemente que o perfil, a maioria são pessoas que não têm condições de pagar uma consulta a um advogado e são pessoas realmente de classe social mais carentes. E todos os problemas que surgem são resolvidos? Eles são resolvidos no entendimento de que o encaminhamento para a solução do problema existe. Ou é o próprio CDC, ou é o PROCON, ou é o Ministério da Justiça, ou a Procuradoria que vai fazer o atendimento ao munícipe. Agora, nós temos a certeza absoluta que o consumidor, se estiver dentro dos preceitos do código, ele tem os seus direitos garantidos, nós temos a certeza que ele vai ter o atendimento a este caso de forma cabal. Em média, quanto tempo demora todo esse processo de resolução do problema? Olha, é difícil, porque cada caso realmente é um caso diferenciado. Nós temos aí questões que são resolvidas imediatamente e outras que realmente demoram 15, 20 dias para poder fazer uma convocação, por exemplo, a uma empresa para que possa, convidada, vir até a Câmara Municipal, marcar uma audiência, sentar na mesa de negociações e tentar uma conciliação. Então, não há média, mas a maioria dos casos, o entendimento sobre o fato legal é feito imediatamente. Entre as inúmeras conquistas do CDC está o Projeto Consumidor do Futuro. Vereador, como surgiu a ideia desse projeto? Exatamente pela consciência e necessidade de que nós devemos atacar a formação dos nossos jovens para que, no futuro e a médio prazo, eles possam realmente ter a consciência dos seus direitos. Em conversa com várias personalidades da cidade, pessoas realmente comprometidas e preocupadas com essa questão, é que levantaram a hipótese e a sugestão para que nós pensássemos uma forma de estar já formando nos alunos a sua consciência de cidadão e o que ele pode estar sofrendo no futuro. Se a partir do momento que ele estiver já com todo o conhecimento dos seus direitos de consumidor e entra no mercado, ele começa a procurar uma loja, a comprar um bem de consumo, alguma coisa em sentido, a discutir um contrato, mas já com o suporte de que ele conhece os princípios do seu direito, isso é muito mais vantajoso. Evidentemente que nós temos a preocupação de estar orientando já aquela população que, infelizmente, não tem acesso à informação, isso daí é um problema que nós vamos continuar com ele até a médio prazo e aproveitar a formação dos nossos jovens já fazendo com que eles tenham consciência dos seus direitos. Evidentemente que isso parte das pessoas que estão voltadas à questão da educação, aos educadores, aos próprios promotores, enfim, várias pessoas... E aí E aí E aí